A outra mudança também fica por conta do comércio, que tem a sua abertura a partir do dia de hoje. Bem, mas o que muda com todas essas cores, essas mudanças de cores? Hoje nós vamos trazer atualizações para você sobre a situação do Covid aqui na cidade de Milão. Olá para todo mundo, sejam bem-vindos ao canal Blog da Valer. Hoje nós vamos trazer atualizações para você sobre a situação do Covid aqui na cidade de Milão. E já vamos começar o vídeo com uma notícia positiva. Finalmente saímos do lockdown aqui da cidade. As regiões da Lombardia, Piemonte e Calabria acabam de sair da zona vermelha e passam para a zona laranja, ou seja, temos mudanças positivas aí. Já as regiões da Sicília e Ligúria acabam de sair da zona laranja e passam para a zona amarela. Bem, mas o que muda com todas essas cores, essas mudanças de cores? Bem, para nós cidadãos, a partir de hoje nós temos uma maior flexibilidade em sair aqui pela cidade. A única diferença é que não podemos sair para outras cidades e outras regiões aqui da Itália. A outra mudança também fica por conta do comércio, que tem a sua abertura a partir do dia de hoje. Outros pontos a serem destacados pelo novo decreto do governo italiano é o fato do comércio funcionar somente durante a semana até as 21 horas. E as grandes competições esportivas são permitidas até o dia 15 de janeiro. Retomadas as visitas aos asilos nos dias 25, 26 e 1º de janeiro. Além disso, será permitido no dia 24 do 12 retomar as missas no horário até as 20 horas. Vale ressaltar que ainda muitas restrições permanecem. Por exemplo, cinema, teatros, academias ainda permanecem fechados. Bares e restaurantes estão abertos aos trabalhos, mas somente de forma delivery e take-away. Curtir um pouco mais dos esportes radicais na neve vai ter que esperar até o dia 7 de janeiro, quando serão liberadas essas atividades por aqui. As ceias de Natal e Réveillon deste ano só podem ser comemoradas em família. Está proibido grandes festejos. Em relação à educação, o ensino infantil fundamental voltam a ter as suas atividades presenciais, enquanto o ensino superior mantém as atividades online. O presidente aqui da região da Lombardia, Atílio Fontana, fez um apelo aos cidadãos, pedindo cautela neste momento. Afinal, ninguém ainda se mantém imune ao vírus. Essa semana nós tivemos neve aqui na cidade de Milão. Os pontos turísticos ficaram lindos com os floquinhos de neve. E claro que a gente aproveitou esse momento para registrar e mostrar tudinho aqui para vocês. E eu peço a você que não é inscrito no canal. Se inscreva, ative as notificações e fico por dentro de todas as novidades que tem aqui pelo canal. Um beijo grande e até a próxima. Tchau, tchau.